Fala Carlão, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, tô em São Paulo e aqui do meu lado tá o Nivaldo Diekanski. O Nivaldo, tive com ele em julho. Nivaldo, olha, em julho, eu garanto que se eu tivesse perguntado pra ele, Nivaldo, um dia você acha que vai ser presidente da Associação Brasileira de Angus e ele ia falar, Carlão, o que você ia responder pra mim, Nivaldo? Você tá, é louco. Alguém mentiu pra você, Carlão. Escuta, mas olha, a vida é assim mesmo, né Nivaldo? O Nivaldo é empresário, empresário importante lá do Brasil, lá do Paraná, exporta muita madeira, não é isso, Nivaldo? E eu queria saber o que te levou a aceitar esse convite. Olha, Carlão, foi exatamente a insistência dos amigos e depois de uma reflexão muito profunda, o que levou a aceitar foi o desafio, foi o trabalho, né, por fazer o potencial da raça ser desenvolvido, que a gente sabe que é muito grande. É, na verdade, eu acho o seguinte, o Angus é uma raça já estabelecida no Brasil e quando você não atrapalha muito, a raça já vai muito bem. Agora, quando pega um sujeito que nem você, preparado e que vai contribuir muito, aí é o melhor dos mundos, né Nivaldo? Deus abençoe, Carlão, suas palavras. Não, realmente, o Angus, a raça, anda muito bem, né, tem um crescimento fantástico, é líder na venda de sêmen, né, é a carne gourmet brasileira, nós estamos consolidando isso, nossa meta é crescer 10% no setor de carne gourmet no Brasil. Isso é uma meta arrojada, mas é possível e a gente, claro, espera colaborar com a juventude, né, estamos reoxigenando toda a diretoria, toda a parte administrativa da Angus e trabalhando também com os conselheiros, com os ex-presidentes, buscando aquilo que tem de melhor, aquilo que tem de novidade, para o melhoramento e o crescimento da raça. E essa parceria aí com o Marfigo é uma parceria que já existe, mas que foi ampliada, não é isso? Exatamente, Carlão, é uma parceria que existe já desde 2006 e hoje é um dia de celebração, um dia de festa para nós, né, Deus foi muito bondoso de me permitir fazer já no primeiro trimestre da nossa gestão um contrato desses, né, do tamanho do Marfigo, uma ampliação, então, da parceria que já existia e é um momento muito especial para nós, muita alegria, nós vamos crescer bastante, a Marfigo é uma empresa, um parceiro da Angus, que investiu muito em fomento e não poderia ser melhor para nós de iniciarmos a nossa gestão com esse contrato. E Angus também continua, na verdade, crescendo, né, inseminação artificial com Angus, é líder disparado, enfim, a raça tem muitos atributos, né? Com certeza, o Angus não é só precocidade em termos de reprodução, Carlão, ele é precocidade também, ele é giro rápido financeiro para o criador, né, e é qualidade de carne, nós estamos fazendo um programa de melhoramento genético muito importante, todos os recursos que advêm do programa Carne Angus, eles são investidos, revertidos totalmente em prol do desenvolvimento genético da raça, nós estamos, por exemplo, fazendo avaliações de carcaça para identificar indivíduos com mais marmoreio. Este ano, nós vamos fazer 3 mil ultrassom de carcaça para identificar esses indivíduos, sim. Beleza, maravilha. Querido, olha, foi um prazer enorme te encontrar aqui, a gente vai encontrar mais, né, vamos precisar nos encontrar mais. Você estava falando, inclusive, eu conheci o Nivaldo lá na Seleon, do nosso amigo Bruno Grubizic, e esse ano o negócio foi ampliado lá, inclusive, né? Exatamente, um abraço ao Bruno aí, parabéns a toda a equipe dele lá, parabéns pelo trabalho. O ano passado foram 65 animais, esse ano passou de 80 animais, nós temos animais lá também, esperamos nos encontrar lá, acho que vai ser em julho novamente, e aquele é um programa, por exemplo, de melhoramento, de identificação de indivíduos, com ali, que tem vários requisitos ali, ou seja, melhoramento genético, e a gente está apoiando o Bruno em todos os sentidos, agora também pela Associação Brasileira de Angus. Maravilha, obrigado, viu, Nivaldo? Valeu, Carlão, agora a próxima em Curitiba, tá? É isso aí, certeza. Senão você será multado. Ah, tá bom. É isso aí, gente, esse Fala Carlão aqui com o Nivaldo Diekanski, presidente da ABA, Associação Brasileira de Angus, a gente vai ficando por aqui.